Ou isto ou aquilo, ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva, ou se calça luva e não se põe um anel, ou se põe um anel e não se calça luva. Quem sobe nos ares não fica no chão, quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo em dois lugares, ou guardo dinheiro e não compro doce, ou compro doce e não guardo dinheiro, ou isto ou aquilo. Ou isto ou aquilo, e vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo, mas não consegui entender ainda qual é o melhor, se é isto ou aquilo. Cecília Meireles, do livro de mesmo nome.